Olá! Está começando mais um Reinventa Lab cheio de cultura pra você. Agora tem uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês, só que eu vou contar no final do programa. Mas hoje já começo falando da nossa atração, que tá super especial em homenagem ao Dia da Mulher. No primeiro bloco, vamos começar com a jornalista Paloma Vieira de Mello, Nazia Zeno, diretora do documentário O Corpo da Comida é o Barro. A gente vai conferir também um trecho desse doc no segundo bloco. E pra encerrar com chave de ouro, vamos assistir um trecho do show Afluentes da Potência Eloá. Eu sou a Janine Braz e é muito bom estar com vocês em mais um Reinventa Lab, especial Dia da Mulher. E a gente começa o programa de hoje com Paloma Vieira de Mello, Nazia Zeno, que dirigiu o documentário O Corpo da Comida é o Barro, que mostra um olhar sobre as diferenças, as formas do uso do barro e a relação com a comida servida por povos tradicionais. Nesse contexto, comidas de heranças africanas e indígenas se apresentam e é uma parte da identidade da nossa sergipanidade, né? O barro possui representatividade na arte e na cultura do nosso estado. E pra falar um pouco desse doc, um pouco mais do que aconteceu nos detalhes, nos bastidores, que eu convidei, Paloma. Boa noite, Paloma. Boa noite, Janine. Obrigada. Pra começar, eu queria saber como é que foi toda a produção, né, do doc? Fazer um produto audiovisual é uma loucura, mas é igualmente apaixonante. A gente teve muito trabalho, dois anos de pesquisa, propriamente dentro já da lei Aldir Blanc, um ano inteiro, entre indas e vindas de produção, pra que a gente pudesse chegar a 20 minutos de filme. Então, é um processo desgastante, mas igualmente apaixonante. E quais foram os municípios, né, que o doc trabalhou, que visitou, né, pra contar um pouco dessa história? A gente sai daqui de Aracaju através da personagem da Margot. A Margot é a personagem que lida propriamente com a relação entre comida e barro. Então, nós vamos pra o povoado Pochica, em Itabaianinha, que tem essa arte secular da louça morena. E a gente atravessa o estado pra poder chegar na divisa, apropriar Porto Real do Colégio, Alagoas, com a comunidade da etnia Cariri-Chocó. Mas pra a população indígena, esse conceito de fronteira, ele não existe, né? Então, é tudo sergipano, alagoano e profundamente autêntico. Outro ponto também importante no doc, Paloma, é que é sempre trabalhado por mulheres, né? Produções oriundas de mulheres e que até hoje é dessa forma, né? Sim, isso foi uma decisão de poder relacionar nesse documentário o corpo feminino e o corpo do barro. Porque ambos têm uma natureza côncava, né? Esse corpo da mulher que recebe, o corpo do barro onde você deita comida. Então, a mulher tem suas reentrâncias, o barro também. Nunca existe um barro convexo que recebe o alimento, né? Então, foi essa relação que a gente quis demonstrar no filme. Tivemos a sorte de conhecer personagens incríveis, porque elas é que dão o tom mesmo desse documentário. E por trás também é muito importante. Eu trouxe uma equipe 100% feita de mulheres do cinema sergipano. Qual foi o motivo, assim, Paloma, que te fez começar a contar essa história? Porque é um tipo de ponto e realidade pouco discutida, né? Sim, sim. Eu sou pesquisadora de comida e gênero. Essa é uma relação que me interessa muito. E a comida, ela é um universo riquíssimo. E um desses temas que existe dentro do universo gastronômico é o corpo. Então, ele foi algo que despertou o meu interesse. E sempre a relação que a gente faz com o corpo e com aquilo que a gente alimenta. Porque o alimento, ele vai moldando esse corpo de sentir, esse corpo de nutrir, esse corpo que trabalha, que tem energia. Então, essa é uma relação muito íntima. E eu quis explorar um pouco essas linguagens da gastronomia sergipana. Eu venho com o livro do Panela Sergipana, que foi do Rumos Itaú Cultural. E aí, eu mergulho nesse processo. E tá aí. A gente tá transformando os nossos desejos, aquilo que a gente coloca por dentro, com uma equipe incrível também, que trabalha, estuda e cria. Outro ponto também interessante que você citou agora é da energia nessa troca do corpo com a comida. Foi uma questão muito interessante do DOC, e é um spoiler pequeno, que mostra que as mulheres, elas se resguardam antes de ir no barreiro, né? Antes de recolher aquele barro. Foi um ponto muito interessante que eu não tinha conhecimento disso, né? Vai muito dessa troca que você falou. Sim. O DOC, a gente brinca muito dizendo que nós não temos controle sobre o processo de um documentário. O documentário que surge na minha cabeça, ele é completamente diferente do que a gente conseguiu entregar. E como ele teve vida própria, alguns assuntos acabaram que sendo colocados dentro do documentário, né? Então, esse foi um deles, essa natureza sagrada com o corpo do barro e com o próprio corpo. É bem típico dos povos indígenas. Eles respeitam muito, porque o barro, ele tem uma energia, e é essa energia de transmutar a própria energia do alimento. Então, tudo é sacro. Diante de todas as histórias que você conheceu, Paloma, teve uma que mais chamou a atenção, que é uma questão também que o DOC retrata, é essa viagem de geração, né? Como essa comargot, que é uma geração um pouco mais nova, e aí você vai contando, né? Vai retratando, e como você falou, vai por vida própria, diversas outras histórias e que resistem até hoje. Então, tem algum ponto, alguma mulher que você disse, caramba, essa pegou forte com você? Ah, eu acho que todas as maneiras de cada uma são peculiares, são incríveis. Mas a dona Dé, o nome Dé em Cariri Chocó significa mãe, grande mãe. Então, ela sempre teve essa relação com a equipe, de receber totalmente dentro desse afeto escancarado, né? De botar no colo, e foi um dia inteiro, e ela já tem uma determinada idade, então, um cansaço físico, mas... Ela foi incrível, foi de uma doação, e é de uma sabedoria inenarrável, né? A gente precisa honrar essas figuras transcendentais, como seres que vêm dessas etnias indígenas, das etnias das africanidades, porque a dimensão daquilo que eles têm para passar para a gente... É rico demais. É rico, muito rico. É rico e é nosso, né? É. É importante também estar sempre prevalecendo esse trabalho. Muito nosso. É para as novas gerações ser discutido, ser debatido e mostrar que isso nos pertence, né? Sim. E que a gente vá atrás desse conhecimento. Sim. É nossa responsabilidade. Paloma, muito obrigada por essa troca. Obrigada, Janine. Foi tão rápido comigo, eu gostaria muito mais tempo. O pessoal de casa pode acompanhar nas próximas programações do Curta Sergipe, onde é impossível você também não receber essa troca e se ter essa energia que nos pertence e que resiste. Paloma, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Janine. Obrigada. E vamos acompanhar no próximo bloco um trecho do DOC. E vamos acompanhar no próximo bloco.